Aqui no município de Rolimora foi dado início na vacinação dos trabalhadores das indústrias e para que isso acontecesse, a CIRME fez parte desse planejamento por conhecer parte do comércio, parte das indústrias. Porém, há um questionamento que a CIRME está dando prioridade para quem é associado, para quem faz parte da CIRME. A gente vai conversar com a Kelly na Amara, que é presidente da CIRME, que vai explicar sobre esse assunto. Eu fico extremamente chateado enquanto presidente da Associação Comercial porque nesse momento onde nós colocamos a nossa equipe à disposição do município trabalho de duas semanas árduas, de sete da manhã até a noite tinha a dia que nós saímos de lá dez horas da noite para que nós pudéssemos então olhar cada documento que chegasse. Como que isso aconteceu? A Secretaria de Saúde solicitou que nós, enquanto associação comercial pudéssemos colaborar com eles para que nós pegássemos os documentos. foi feita uma matéria, foi feita uma coletiva de imprensa na Associação Comercial juntamente com a Secretaria de Saúde, explicando que isso era uma parceria. Em nenhum momento a Associação Comercial privilegiou o associado, até porque era sobre o PNI. O que é o PNI? É o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal. Não é nosso, não é da Secretaria de Saúde. Então o município seguiu o Plano Nacional e nós não tínhamos como escolher. O Governo Federal disponibilizou nos anexos dele que a epidemiologia estava seguindo os KINAIs. O que é um KINAI? KINAI é o código onde dá acesso à sua atividade e serviço que você está inserido dentro do seu CNPJ. E é esse KINAI que fazia você estar presente dentro desse plano para ser vacinado. Nós, enquanto associação comercial, nós não escolhemos ninguém. Por mim, se fosse a presidente escolher, nós teríamos feito todo mundo. Se o prefeito pudesse escolher, ele teria vacinado todo mundo. Mas nesse momento era obrigado seguir o Plano Nacional. E esse plano tinha os KINAIs responsáveis. Nós fizemos o destroçamento deles, colocamos e recebemos a documentação. Essa documentação apenas foi recebida. Eu fico bem chateada, Mário, quando a gente vê as pessoas questionando. Eu até entendo o questionamento delas, mas eu não entendo a forma como escreve, a agressividade, porque você responsabiliza alguém na sua fala que não é verdade. O conhecimento, a gente sempre diz que a gente erra pela fala, muitas vezes, pelo não conhecimento das coisas. Teve alguns questionamentos, Mário, de pessoas na rede social, mas o KINAI delas não faziam parte. Inclusive, muitos dos que estavam falando, eu falei no meu WhatsApp, o meu telefone, o pessoal acha bem facinho. Manda, eu respondo, todo mundo. Não existe ninguém que mandou para mim qualquer pergunta sobre vacina que eu não tenha respondido. E muitas pessoas que questionaram, que disseram, elas falaram comigo, eu expliquei, falei que a pessoa não fazia parte naquele momento, que posteriormente viria parte por idade, e ainda assim a pessoa vai lá e escreve como ela quer e como ela pensa. Isso é muito ruim. Mas a sociedade comercial, em momento nenhum, agiu de má fé. Os KINAIs, eles estavam disponíveis no plano nacional. E esse plano nacional, o seu KINAI da sua empresa, era o que te favorecia a tomar vacina naquele momento. Então, através de muitas empresas que levaram, foi devolvido. Muitas empresas não se encaixavam, porque tinha realmente essa vontade de tomar a vacina, mas o KINAI não encaixava. Então, foi devolvido. E os que foram aceitos foi porque ele estava dentro do plano nacional. Não foi vacinado ninguém que estava fora do plano nacional, dentro daquele momento, daqueles KINAIs, que eram os disponíveis para vacinação naquele momento.